Boa tarde galera, estamos aqui no sítio da manhinha, olha os meus bichos aí, bastante comer, bastante comer Olha aí, muito comer a minha gança aí, só tem ela, eu vou arrumar uma fêmea, um macho pra ela, essa aqui é fêmea Estamos aqui no sítio da manhinha, segunda-feira, 31 de maio Olha aqui manhinha tocando tucum, manhinha tocando tucum, manhinha tocando cortando tucum galerinha Criancinha, galera tem aqui criancinhas novas no canal, tem criancinhas novas, olha aqui galera, criancinhas Olha o tanto aqui, olha galera, benza Deus, muitas criancinhas É, espera, olha aí galera, tanto de pata aí, a mãe pata aí, os patinhos Eles vão já já ir embora, viajar